Graças e paz, povo de Deus! Sou o pastor Edmilson Carmo e venho hoje com mais um dos nossos Devocionais. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto um pouco polêmico, eu quero falar um pouco sobre política. Eu não posso me calar em meio a um assunto tão relevante. Nós estamos em ano político, a eleição está aí, em outubro, primeiro domingo de outubro já é a eleição. E o grande problema é que os cristãos estão se omitindo muito. Eu tenho conversado com alguns cristãos e quase que unânime eu estou ouvindo muitos crentes dizendo assim eu não vou votar, isso é do capeta, a política é do capeta e crente não tem que entrar lá dentro porque lá é lugar de corrupto, lá é lugar de ladrão, irmão, você está completamente errado. E eu vou mostrar para você na Bíblia, tá? Livro dos Salmos, de número 115, verso de número 16. Eu vou ler um verso só para a gente ter base no que eu vou falar. Os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. O salmista está dizendo assim, não que ele está dizendo que a terra não seja de Deus, mas ele está dizendo que os céus são de Deus e a terra foi Deus quem fez? Foi. Mas ele deu de presente, ele deu como herança para os filhos dos homens. Ou seja, a terra e tudo que nela há é presente nosso. É promessa de Deus para a nossa vida. Então o diabo não tem nada. A política nunca foi do diabo. Você vai ver de Gênesis, Apocalipse, Deus falando de política. Falando de política não, usando política para abençoar a nação. Há como? Então a Bíblia vai falar, no livro do Gênesis mesmo, a Bíblia fala sobre uma nação corrompida, que era o Egito. E é o que acontece, Deus leva lá para aquela nação um homem chamado José. Conhecemos a história, não vou contar a história de José. Mas a gente sabe que ele vai para lá e ele se torna governador no Egito. E como governador, Deus abençoou tanto a nação quanto o povo de Israel, que estava passando fome e necessidade. José traz eles e consegue alimentá-los nas terras do Egito. E através de um homem cheio do Espírito Santo com um cargo político, Deus mudou a história da nação. Aconteceu mesmo em Babilônia, através de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abed-Nego, que tiveram cargos políticos na Babilônia. Uma nação corrompida, uma nação completamente problemática, mas Deus levantou lá quatro homens fiéis políticos, lá dentro, para fazerem a diferença. Através do Bom Testemunho, Deus abençoou a nação e mudou a história daquele lugar. E isso nós vamos ver por mais outros textos bíblicos. Bom, o diabo não tem nada. Tem um texto da Bíblia que diz que o mundo jaz no maligno. Não do. O diabo não tem nada. O que o texto está dizendo é que a nação, o ser humano, está se corrompendo com o passar do tempo. Só que a Bíblia diz que mesmo que o povo se corrompa, mesmo que a iniquidade se estenda na terra, Deus sempre terá os seus remanescentes. O que eu entendo, segundo a Bíblia, é que não dá para ficar reclamando da política e dos corruptos que estão lá dentro. Porque se eu fico só reclamando, eu não mudo nada. Quem reclama ou reclamação não muda nada do que está acontecendo. Se a gente não se levantar, não se prontificar para mudar a história, para eleger pessoas de caráter, principalmente caráter cristão, com ética, pessoas que prezam pelo direito da família, a gente vai continuar em casa reclamando e aí depois, não adianta ir para a rua bater panela, fazer buzinaço, não adianta buscar impeachment, porque eu não preciso ir para a rua, eu tenho que ir para a urna e votar com consciência. É possível mudar. A Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. E eu tenho esperança. Em um tempo melhor, em um país melhor, onde os nossos direitos serão concretizados, a nossa voz será ouvida. Por quê? Porque nós vamos nos levantar. Agora, se você... Eu estou ouvindo tanto cristão falando para mim assim, pastor, eu não vou nem votar, porque eu estou por aqui, política, eu nem voto. Irmão, pensa comigo. Você, que é um cidadão de bem, se você abre mão do teu direito e dever como cidadão de votar e não vota, o corrupto que vende o voto, esse vai votar. E vai votar em quem pagar mais. E ele vai votar em um corrupto e o corrupto vai continuar lá dentro. E a gente, vamos continuar sofrendo aqui fora, dizendo porque não já se viu, porque o preço está caro do combustível, o preço não sei do quê. Aí não adianta ficar reclamando. Por quê? Porque a gente não se levantou. Eu quero encerrar o vídeo com uma palavra de um dos homens, de um dos maiores pensadores que a Terra já teve. Platão. Que nasceu trezentos e poucos anos antes de Cristo. Ele falou uma frase que eu acho fantástica. Ele diz assim, o castigo dos bons que não fazem política é ser governado pelos maus. A culpa não é da política. A culpa está na nossa falta de atenção para um assunto tão relevante. Nós precisamos de política para quase tudo no nosso país. Só que se a gente não se levantar para olhar mais para esse assunto, para nos envolvermos mais, a gente vai continuar sofrendo. A Bíblia diz assim, quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo sofre. É o que está acontecendo. Mas por que os ímpios estão lá dentro? Porque nós não estamos lutando para colocar quem tem temor a Deus lá dentro, quem tem caráter de Deus lá dentro. Aí você pode dizer, pastor, mas tem alguns crentes lá dentro que estão decepcionando. A Bíblia sempre deixou claro que o joio e o trigo vão sempre crescer juntos. Não é porque alguém chega no tempo de política que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? O meu vídeo, ele geralmente é endereçado para os cristãos. Então eu vou falar para você, cristão, a gente tem que tomar cuidado porque a maioria dos políticos aparecem nas igrejas quando? No período da campanha. Ó, garoto aqui, aceitei Jesus. Eu quero Cristo. Porque ele quer voto. A gente tem que acreditar em quem tem tempo, em quem é constante na presença de Deus. Analise os frutos, não a beleza da árvore. E assim, dê um voto de confiança em quem você entende que tem caráter, em quem preza por família. Assim, nós teremos pessoas lá dentro para nos representar. E porque o mais interessante não é bater panela na rua. Vamos para a UNA. Vamos orar. Usar a nossa maior arma que a gente tem. Vamos orar pela nação. Precisamos e muito. Só que só orar pela nação não muda. Vamos orar pela nação e nos levantar para fazer da nação uma nação melhor. A partir de que eu comece a fazer da minha vida uma vida melhor e não esteja só reclamando do problema. E comece a me levantar para ajudar a resolver o problema. Vamos parar para pensar. Vamos parar que esse negócio de que política é do capeta é tudo do diabo. O diabo não tem nada. Tudo aqui é nosso. O problema é a gente entregar de mão beijada para o diabo. Vamos tomar do diabo o que é nosso por direito. Vamos tirar os corruptos lá de dentro e colocar cidadão de bem. Pessoas de caráter para nos representar lá dentro. Aí a gente não vai precisar bater panela na rua. A Bíblia diz bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Como é que Deus vai ser o Senhor dessa nação? Como é que Deus vai reger essa nação? Governar essa nação? Ele vai vir aqui se feitar, tá? Não. Vai levantar homens e mulheres tementes a Ele para estar no poder. Para representar a nação e o teu povo. E assim o nome do Senhor será glorificado. Para e pensa e use a tua arma. Oração e voto. Vote em quem tem caráter e honre ao nome do Senhor. Deus abençoe tua vida, tua casa e a tua família. Para de dar para o diabo que ele não tem. Amém? Vamos deixar de ser governado pelos maus e os bons começar a se levantar e fazer alguma coisa diferente. Deus abençoe tua vida em nome de Jesus.